Na Argentina, o juiz Daniel Rafecas rejeitou abrir uma investigação à denúncia do procurador Alberto Nisman contra a presidente Cristina Kirchner por falta de provas. O pedido de investigação foi apresentado pelo procurador Gerardo Policita depois de Alberto Nisman ter sido encontrado morto com um tiro na cabeça, quatro dias após ter acusado Kirchner de terem coberto agentes iranianos envolvidos no atentado em 1994 à Amiá, uma associação mutual israelo-argentina. Esta decisão surge numa altura em que, durante recentes manifestações populares, centenas de milhares de pessoas exigiram uma justiça mais independente. Gerardo Policita disse que irá recorrer da decisão judicial. No atentado à Amiá, morreram 85 pessoas e cerca de 300 ficaram feridas.